. Olá, torcida da Bahia! Estamos acreditando até o fim nessa possibilidade. Amanhã nós vamos jogar diante de uma equipe qualificada, uma equipe que está brigando junto conosco. Então é uma expectativa muito grande de fazer um grande jogo. Como foi em 2018, viemos aqui e conseguimos a vitória. E nós acreditamos que possamos, no jogo de amanhã, sair com um grande resultado. E o resultado que nós queremos é a vitória. Que forma vai e pode vencer amanhã? Nós estamos acreditando até o fim. Fizemos uma grande partida no último jogo. Infelizmente não conseguimos a vitória. Mas se jogar com a mesma pegada, com o mesmo intuito, com mais atenção, com certeza a gente sai vitorioso no jogo de amanhã.